Eu sou a Andréia, participei do programa Cresceu Caminho nº 2, que foi feito há mais ou menos um pouco mais de um ano. Quando o CSC chegou até mim, na realidade o Moporã, eu tomei conhecimento do Moporã através de uma amiga, Soraya Lima, que faz parte aqui do grupo, eu estava num momento caótico no meu trabalho. Eu trabalhava há quase 10 anos em hospitais, eu sou psicóloga hospitalar, então lidando com pessoas em sofrimento, com pessoas adoecendo e suas famílias, especificamente com reabilitação. Então esse era o contexto onde eu estava, e era um regime muito insalubre de trabalhar mais de 8 a 10 horas por dia, que eu não tinha muita qualidade de vida. Isso em Brasília, eu morava em Brasília nessa ocasião. Então eu sou natural de Goiânia, eu tinha saído de Goiânia em 2007, me mudando para Brasília, porque eu passei nesse concurso, num hospital de reabilitação. E aí em 2015, que foi quando eu conheci o Moporã, eu estava num momento assim de... percebendo que os meus valores estavam muito desalinhados dos valores do hospital. E era aquela coisa, ou eu vou ser demitida, ou vou pedir demissão, e aí aconteceu de eu ser demitida. Eu me lembro que nesse dia, eu tomei muito susto, chorei inicialmente, mas a minha atitude logo em seguida foi vir para casa, calçar um chinelo, botar um biquíni, fui fazer supe, estendar a tédula no lago, e agradecer por aquela liberdade que estava começando. Mas ao mesmo tempo era uma liberdade que me assustava. Bom, o que eu vou fazer? Eu entendo fazendo isso a vida inteira, mas ao mesmo tempo eu estou muito desgastada, estou muito estressada. E o que vai ser de mim? Como é que eu vou me reinventar? Não, por acaso, minha amiga Soraya tinha me falado do Moporã há poucos dias antes, eu falei, pronto, é nessa nave que eu vou embarcar. E é isso que o CSC significou para mim, foi isso que ele significou. Uma nave muito potente, muito certeira, que apareceu para me fazer alçar voos. Ao longo da jornada, foi muito bom eu poder resgatar os meus valores, os meus talentos, porque depois que você tem uma trajetória de muito tempo, um regime insalubre, uma escala de trabalho insana, você perde até um pouco a sua autoestima profissional. E era assim que eu me via. Então foi muito importante eu resgatar os meus valores, os meus talentos, as minhas competências, me apropriar disso mesmo e falar, puxa, tem tantas possibilidades. E numa etapa mais adiante, quando a gente foi criando os nossos caminhos, foi criando as rodadas de ação, vendo quais eram as pessoas que poderiam nos ajudar a colocar as nossas ideias empáticas, ali vários caminhos surgiram para mim. O caminho de atuar como professora universitária, já que também em paralelo eu estava terminando um mestrado. O caminho de atuar em clínica, como psicóloga clínica, em consultório particular. E com isso também ele é uma formação em coaching e ser coach de vida. surgiu a possibilidade de dar cursos em psicologia da saúde. E um caminho que talvez tenha sido mais desafiador, mas o que também mais faz o meu olho brilhar, é de empreender um negócio. Um negócio de uma escola de formação de babás e cuidadores, que é o que eu sempre lidei dentro do hospital. Então, a partir do empoderamento que o CSC foi me dando, eu fui tomando coragem para me aventurar em cada um desses caminhos. E nessa etapa de protótipo, eu inclusive recebi uma proposta para ser professora universitária de uma universidade em Brasília. O que foi muito bom, me animou muito, mas eu vi que não era muito a minha praia. Que também era uma forma de me institucionalizar. E que justamente o que não batia mais com os meus valores era estar nesse regime de emprego, nesse regime de instituição. Por outro lado, o caminho do consultório particular foi algo que foi muito bacana. Eu pude prototipar isso, pude ir atrás de sublocar uma clínica e distribuir meus cartões para os pacientes. E realmente foi se formando uma carta de clientes. E realmente eu vi que foi um caminho viável. Então, durante esse último ano depois do CSC, eu cliniquei, fiz uma carta de clientes muito bacana. E foi um caminho muito gostoso de tratar. Só que ele precisou de uma curvinha, né? Porque tem um curso complementar no Moporã, além do CSC, que é o Metas para Critiquero. Eu tinha feito o Metas para Critiquero dentro do CSC. E uma das coisas que eu coloquei lá como tarefas que eu precisava cumprir para poder liberar o caminho, para, de fato, chegar no foco dos meus resultados, foi terminar o meu mestrado. E foi conseguir integrar, encerrar com mais leveza um relacionamento conturbado que eu tinha tido. E isso abriu caminho para um novo amor vir. Então, nisso eu conheci meu atual namorado, né? E agora a gente está morando junto, então eu vi um namorido. E a gente está há sete meses juntos, quase oito. Então, o CSC me oportunizou todas essas transformações, toda essa coragem de fazer acontecer as coisas que eu gostaria. Então, de saber o que fazer para conseguir um namorado, me abrir para isso, integrar algumas sombras relacionadas a isso que estavam rolando. Então, as mudanças que aconteceram, né? Antes do CSC, eu estava nessa vida insalubre, numa escala caótica de trabalho, e aí veio a demissão, não me cuidava, qualidade de vida zero. Estava muito chateada por estar sozinha. E não queria mais me relacionar. E com o CSC, eu fiz várias mudanças. Então, no dia D, né? Que a gente tem que tomar uma decisão de sim ou não. No dia D, eu tomei a decisão de fazer uma viagem, achava que eu merecia. Então, realizei um sonho de ir para Nova York. Lá eu fiz um curso relacionado a babado e cuidadores, né? Para poder me instrumentar para o negócio que eu estou empreendendo. Então, eu fiz a viagem, eu comecei a namorar. Com o namorado, a gente tomou a decisão de sair de Brasília e mudar para São Paulo, que ele já tinha oportunidade aqui. E eu pensei, poxa, se eu vou empreender, se eu vou começar do zero, por que não em São Paulo, né? Então, a gente está a menos de dois meses. Agora vai fazer dois meses que a gente está aqui. Então, ainda numa fase de adaptação. Mas o que é bacana é saber que eu sou autora dessa minha própria jornada, né? Que eu agora sou dona do meu tempo, tenho liberdade de fazer e ser o que eu quiser. Isso gera medo, gera medo. Mas eu aprendi a como não transformar isso em sombra, como integrar isso em mim e fazer a roda girar. Meu negócio ainda não está pronto, meu negócio ainda... Porque quando eu precisei terminar o mestrado, como eu estava lidando com a mudança de Brasília para cá, para São Paulo, eu acabei focando nessas coisas. Agora é que é o momento de eu, de fato, arregaçar as mangas e desengavetar o projeto da Dindas, né? Que é a empresa de babás. E em 2017, com certeza, ela vai nascer com gás total aqui em São Paulo. Então, Rorã, a minha gratidão pelo que vocês trouxeram para a minha vida, o que vocês oportunizaram, né? De tirar o véu e fazer enxergar e trazer para a luz tudo que está aqui dentro, né? Não tem preço, assim. Não tem palavras que possam mensurar o quanto isso foi e continua sendo importante. Porque é um processo que a gente sabe que tem começo e meio, né? Mas não tem fim nunca. Então, eu ainda estou aproveitando das benesses, né? De tantas coisas maravilhosas que o CFC, na verdade, trouxe para a minha vida.